O Sintero, Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado de Rondônia, se reuniu nesta quarta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura para discutir algumas pautas e algumas reivindicações que o governo do Estado de Rondônia não vem atendendo a classe e a categoria. Hermerson Carvalho, diretor do sindicato aqui de Rolim de Moura, nos explicou quais são essas demandas para atender a população e os servidores em educação. É uma campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação que todo ano tem a Semana da Educação. Então a CNTE esse ano faz esse chamamento para que nós nos bombilizemos em torno da educação brasileira que tem sofrido grandes desconstruções através de ações do governo e nós temos a nossa pauta aqui estadual. Então neste momento os trabalhadores em educação do Estado de Rondônia paralisam suas atividades para discutir também as demandas estaduais que foram protocoladas no início do ano e o governo passou esse período todo, já 100 dias de governo, não respondeu às reivindicações do sindicato com relação aos problemas que nós temos no nosso plano de carreira que necessita de reformulação. Por isso essa paralisação hoje, para nós debatermos quais os próximos procedimentos que o Sintero vai adotar diante dessa negativa do governo. uma vez que ele respondeu, o secretário respondeu através de ofício não atendendo aquilo que foi solicitado, apenas protelando, né, protelando, ganhando tempo e não se resolve aquilo que é necessidade urgente. Nós sabemos que esse ano o reajuste do peso dos profissionais de educação deveria ser de 4,17%, no entanto o governo não tem sinalizado de resolver essa problemática. E nós temos lá inúmeros problemas com a categoria e a gente busca que o governo possa dialogar e atender isso o mais rápido possível. Nós convocamos essa paralisação e essa reunião aqui na sede do sindicato para nós discutirmos o Senado da Educação Brasileira e também a nível estadual. No entanto, a Assembleia é soberana. Se eles achar por bem que nós temos que ir à rua para dar um recado à população, nós vamos aguardar agora a deliberação e se for assim nós estaremos indo para a rua para dizer para o povo os motivos da paralisação estadual e também o que está ocorrendo a nível nacional. É um procedimento que nós temos e nós buscamos sempre a negociação com o governo. Uma vez que o governo não negocia, aí a gente busca outras alternativas. Então, o primeiro passo é paralisar, buscar um diálogo com o governo que até hoje não teve nenhuma audiência formal que o governo atendeu à demanda de uma audiência pública. Na verdade, foi solicitado dele, nunca respondeu. Houve uma reunião, mas não foi atendida a solicitação do Sintero. Então, agora, baseado no que vai sendo colocado, a gente vai discutindo os próximos passos a serem adotados. O ano passado nós tivemos um ano muito difícil, mas nós pagamos rigorosamente o tempo de greve que nós tivemos. Esse ano nós torcemos que isso não aconteça, porque é muito desgastante para o servidor. Mas ninguém terá prejuízo com relação à aula, porque nós temos 200 dias letivos e nós temos condição de estar repondo todas essas aulas que, porventuras, sejam suspensas. Nós já tivemos problema com transporte escolar, nós tivemos problemas diversos, mas sempre nos colocamos à disposição para cumprir aquilo que a lei determina. Então, é importante que a sociedade compreenda que nós estamos lutando não apenas pela valorização salarial, mas também por uma educação de qualidade. Nós temos, por exemplo, a lei da gestão democrática, que deveria ter a eleição dos diretores esse ano e, por enquanto, não aconteceu, que era para o mês de março. Então, nós não podemos deixar que essas políticas públicas que foram construídas há décadas sejam destruídas por um governo recém-impossado, sem que haja um debate com a sociedade. Então, a sociedade, é bom ser esclarecido que toda essa luta nossa de classe também é para melhorar a condição dos nossos alunos.